Olá, turminha do Berçário 1, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayara do Seu Budão Doce. E hoje, vim aqui na nossa janelinha contar uma história para vocês. Uma história de uma florzinha, sim, essa linda rosa. Quem aí quer escutar a nossa historinha? Diz assim, eu! Vamos começar? A linda rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil A linda rosa Juvenil, Juvenil Vivi alegre ao seu lar, ao seu lar, ao seu lar Vivi alegre ao seu lar, ao seu lar Veio a bruxa má, muito má, muito má Um dia veio a bruxa má, muito má E adormeceu a rosa assim, bem assim Bem assim, adormeceu a rosa assim, bem assim O tempo passou a correr, a correr, a correr O tempo passou a correr, a correr E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E um dia veio um belo rei, belo rei, um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Despertou a rosa assim, bem assim Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei Batemos palmas para o rei, para o rei E aí turminha, quem gostou da nossa musiquinha? Da linda rosa Juvenil Vocês viram? Apareceu uma bruxa que fez ela dormir, né? E aí o tempo passou, passou correndo Passou, passou um longo tempo E aí apareceu quem? Um belo rei, foi? Aqui é o nosso rei, ó Que bonitinho Apareceu o rei e despertou a rosa E ela pôde viver novamente Junto com as amiguinhas dela, né? Gostaram, Tia Minha? Espero que tenham gostado Bom, papai e mamãe Vocês podem contar historinhas para os pequenos Usando os materiais que vocês têm aí em casa, tá bom? Essa é a dica de hoje Um beijo Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!